Sabendo que você queria arrancar de mim Deixando assim, não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei por te querer Por te amar E vai sentir A toda a diferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor de quem te ama Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Vai encontrar Que ilusão foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar E vai chorar A aprender A viver e dar valor no amor de quem te ama Uau Uau! Muito bem, meninas! Estamos aqui com a Kiara e a Thais Que são finalistas Que são finalistas do Santa Catarina Canta Meninas, parabéns por chegarem na final E agora em novembro Na semifinal Agora em novembro tem a final Faça um convite aí pro pessoal de casa Acompanhar vocês Isso aí Dia 10 O horário a gente não sabe certo ainda 10 de novembro, né? Isso aí, 10 de novembro Em Florianópolis O local a gente não sabe direito ainda também Não sabemos muitas informações Mas é isso aí A gente vai fazer um convite Quando a gente souber mais informações No nosso Instagram Kiara e Thais E é isso aí E vocês Uma aqui de Chapecó E uma de São Miguel Isso aí Eu sou de Chapecó E ela de São Miguel E vocês estão felizes Em terem chegado na final desse concurso Com tantas pessoas Muito, muito feliz A gente Mesmo se a gente não ganhar Ou nem chegar a classificar entre as três A gente tá muito feliz Porque a gente já sabe Aonde a gente chegou E a gente sabe Que o Santa Catarina Canta Vai fazer a gente longe Com certeza Parabéns mais uma vez Fica o convite Pro pessoal de casa Seguir acompanhando